Olá meninas, tudo bem? No passo a passo de hoje vou compartilhar com vocês o tutorial de maquiagem no Makeup Makeup O estilo de maquiagem super leve, natural, um acabamento que parece que você não utilizou muita maquiagem Mas sim, utilizou alguns produtos super coringas, inclusive base Vou começar aplicando o BB Blur da Tracta como primer Vocês já sabem aqui pela resenha que eu compartilhei que ele tem tonalidade Deixa a pele aveludada, segura mais a maquiagem Mas hoje eu vou combinar com uma base mais levinha que é super coringa pro dia a dia Dava pra utilizar esse primer tranquilamente sozinho Mas como a gente vai se aprofundar e mostrar que dá pra ter uma maquiagem leve com base Vou aplicar a Matte Effect da Makeup Makeup Na minha opinião ultimamente é uma das bases mais próprias e esquisitos de cobertura leve pra média Bem natural e que não pesa na pele Então eu tô espalhando aqui com a esponjinha pra dar um acabamento ainda mais uniforme, mais suavizado Pra cobrir as olheiras eu optei por aplicar hoje o corretivo líquido HD da Belly Angel É um corretivo diferente do que eu costumo utilizar Já que ele é mais próximo do meu tom de pele e tem fundo bem amareladinho Mas tranquilo, tô testando pra mostrar pra vocês E gostei dessa opção já que ele não tem a cobertura muito pesada É de leve pra média Também espalhei com a esponjinha pra ficar mais natural Vou selar esse corretivo com um pó que eu ressuscitei nas minhas maquiagens Que é o Fit Me da Maybelline É um pó super levinho, deixa o acabamento da pele bem natural e uniformizado Eu tenho amado Agora vamos dar um tchan na sobrancelha Um quesito que muitas tem me perguntado como que eu faço Algumas meninas já sabem que eu tenho micro Porém tem muito tempo que eu não retoco E daí que tá bem falhadinho Então eu costumo só seguir a linha da onde tá falhada Da pigmentação e dar uma intensificada Já que com a aplicação de base, Prime acaba falhando A cobertura natural, a pigmentação da sobrancelha E o pincel é super bacana Porque como ele tem esse corte na diagonal A gente consegue seguir uma reta Seguir o comprimento da sobrancelha direitinho E só preenchendo Não sou expert, mas dá uma diferença boa Agora eu vou aplicar o contorno blush O B6 da Ruby Rose Inclusive muita gente pergunta sobre essa tonalidade E eu adoro Já destacando a forma qual eu aplico Eu sempre sigo essa linha ao lado do ouvido Porque eu não me lembro agora o nome específico do rosto Então eu aplico sempre esfumando E esfumando bastante Pra não deixar tão marcado Eu muitas das vezes utilizo só esse tipo de produto E puxo pra bochecha esfumando Pra que fique não só um contorno Mas um tom de blush bonito Pra dar uma coradinha Faço também a aplicação Tanto na testa quanto no nariz No queixinho Pra trazer o contorno natural do rosto Já que com a base acaba eliminando Agora eu vou aplicar o blush também da Ruby Rose Esse é um tom de coral lindo Que dá uma saúde maravilhosa E iluminador Vou aplicar o da Tango Mostrei pra vocês a resenha essa semana Inclusive é um iluminador maravilhoso Que dá essa naturalidade pro dia a dia Espalho com a esponjinha Porque ele inicialmente fica super pigmentado E difícil de espalhar só com os dedos Com a esponjinha já uniformiza melhor E fica com a pigmentação e aderência mais bonita na pele Trago também pra baixo da sobrancelha Pra dar um up no olhar Já que a gente não tá aplicando sombra E na parte dos olhos Finalizo com uma máscara Que dê uma super curvatura longa Que destaca Porque eu acho que Na parte dos olhos Quando você não aplica sombra O que de fato destaca Deixa o seu olho mais aberto É a máscara pra cílios Nos lábios eu vou utilizar O estilo de manteiga de cacau com cor Que é o Lip Buddy da Vult Confesso que o que me fez Comprar esse tom Foi o seu fundo nude com rosinha Que eu amei Ele dá uma cor bem bonita Hidrata ao mesmo tempo Só que ele é tipo batom Ele acaba transferindo ao longo do dia Mas hidrata bem E esse é o resultado da maquiagem Não maquiagem Maquiagem leve, natural Parece que você não está tão maquiada Mas sim Você seguiu todos os passos da maquiagem Exceto sombra Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar em gostei E a gente se encontra no próximo vídeo Um grande beijo Fique com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau